Estamos perante uma ofensiva dirigida para Kiev. Os russos já estão em Kiev, não é? Portanto, estão no objetivo político principal. Não estava nos objetivos, nem está nos objetivos da Rússia, tomar Kiev. Uma ofensiva dirigida para Kiev. Deve ter estado noutro planeta, certamente, não é? Porque isso é o que os russos dizem desde o princípio. Os objetivos, aliás, um documento que foi produzido no dia 25, que foi enviado à comunicação social no dia 25, os russos explicaram exatamente quais eram os seus objetivos e são claros que temos vindo a dizer isto nestes quase 40 dias de conflito, desde o primeiro dia que dissemos que não estava nos objetivos, nem está nos objetivos da Rússia, tomar Kiev, como provado, uma ofensiva dirigida para Kiev. Porque isso é o que os russos dizem desde o princípio. Os russos já estão em Kiev, não é? Portanto, estão no objetivo político principal. Desde o primeiro dia que dissemos, uma ofensiva dirigida para Kiev. Não estava nos objetivos, nem está nos objetivos da Rússia, tomar Kiev. Estão no objetivo político principal. Quer dizer que... Deve ter estado noutro planeta, certamente, não é?